O tiro esportivo agora é delas e por aqui tem muita vaidade, esmalte, batom, munição colorida e muito, mas muito dom para o tiro. Um esporte que caiu no gosto das mulheres. Eu acredito que seja pelo empoderamento feminino e também hoje a gente procura o tiro para ser um esporte e é um esporte que te traz muita adrenalina, que te liberta. Então acredito que seja isso e também era um esporte que se remitia muito ao sexo masculino e hoje as mulheres buscam também para praticar com os companheiros, marido, pai, também acompanhar mesmo. A Andrea é a presidente deste clube de tiro. São quatro anos no esporte e tudo com muito respeito. Por aqui não tem olho torto de homem não, viu? Não há resistência. A gente tem sido muito acolhida, né? A gente vem aqui no clube mesmo, é um clube bem familiar, nós temos muitas mulheres e eu acredito que a presença da mulher no tiro tem sido bem benéfica. A gente está crescendo e não há resistência, a gente está tendo muito acolhimento. Já a Tatiane é engenheira ambiental e encontrou no tiro esportivo uma verdadeira paixão. Tudo começou com o medo que ela tinha das armas, mas com o apoio do marido policial, ela conseguiu quebrar esta barreira e se destacar no esporte. Hoje eu tenho uma segurança maior, hoje eu pratico o tiro, hoje eu me identifico com o esporte, participo de campeonatos municipais, estaduais, internos, então assim, hoje eu vivo esse mundo do tiro. E para quem hoje é apaixonada pelo tiro, ver que a modalidade tem cada vez mais praticantes mulheres é sem dúvidas uma grande realização. Hoje tem muitas mulheres que praticam o tiro e eu penso que a gente veio para desmistificar mesmo essa situação que era só homens que praticavam tiro, que só homens eram policiais, que só homens faziam parte desse universo. E hoje, cada dia que passa, tem mais e mais mulheres praticando e participando das instituições firmes de tiro. Mas e você, mulher aí de casa, sabe por onde começar esta prática que cresce cada vez mais? Uma das vantagens do tiro é que ele é autosseletivo para quem entra nele, né? Então eu costumo dizer que o tiro só tem gente boa, porque a grande maioria é gente boa por conta da seletividade. Você não pode responder nenhum tipo de inquérito ou processo criminal. E você precisa, para ter uma arma, ter mais de 25 anos. Mas para praticar o tiro, você acima de 14 anos já pode. Porém, dos 14 aos 25, você vai precisar de uma supervisão, né? De uma outra pessoa. Mas para adquirir uma arma, você vai ter que fazer o teste de tiro, o teste psicológico, tirar todas as suas certidões. E poder fazer a aquisição do seu CR ou da sua arma para defesa pessoal, conforme seja o critério da sua escolha. Aqui no Clube, as mulheres têm uma força muito grande. Além da presidente, que é uma mulher, são 21 filiadas. E o grande objetivo delas é atrair cada vez mais as apaixonadas pelo tiro. Vem fazer parte desse mundo, vem fazer parte do tiro. Vocês vão ficar maravilhadas. O meu conselho é esse. Se permita a viver esse mundo. Eu vou ficar maravilhoso. Tchau.